Não seja tonta, filha. A única coisa que a menina tem de pensar é que se o Franz deixar de ser sócio do Frederico, a fortuna da família fica a risco. A sua fortuna, filha. Sua do seu filho. A mama diz exatamente a mesma coisa. Mas, olha, tive de ceder. E duas vezes. Olá, bebé. Como é que estás? Queria só... O que é que foi que... Mamã, eu tenho medo. Certeza que aquela normal... Mas não importa, vós, não, porque vamos como um noivo. Só um minuto, só um minutinho. Eles têm o telemóvel desligado. Chispa! Não vai fazer nada de... Estou a pedir que faça milagres. Amorzinho, para te avisar que não me vais ver mais até logo à noite. O Delfininho não vale a pena estar a exaltar-se com os fantasias. E o do... Só o que me faltava. Mas quem é que tu pensas que és para chegares a que... O Delfininho seria um dia de tão grande alegria. Até... Conservador, meu querido. Frederico, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito. O que é que está acontecendo? E a Delfininha está-me sempre a surpreender. Depois daquilo que aconteceu, eu estava à espera que ela fizesse um escândalo. Conversar com os convidados até o Frederico aparecer. Sorriam. Alegria. Porque... Estamos de férias preocupados. Pode ser, mas... E conseguiu que o Frederico me deixasse a mestre. Pois, mas ela que não... Também. Infelizmente, a menina vai ter de ser forte. Eu não tenho boas notícias para lhe dar. Mas como é que a menina se sente? Um cado. Pelo que sei, passou a noite inteira no hospital. Acreditas? Não. Sim ou não? Porra. Porra. Coitadinhos, eles gostam tanto da pobre criadita. Gustavo, não falo. A uns, Deus leva ao cedo. A outros, o nisto para sempre. Que é o caso de Delfininha do Frederico. Que Deus tenha pena de mim, que ele é para bem longe. E que eu receba no seu reino para todo o sempre. Amém. A maldade. Triunfa sempre. Vai ser uma cela. Mas já se esquecia. Por isso, é bom que o menino a esqueça. É neste que... Teria dito, mamã, calce. Claro. Eu vim a ver como estávam as coisas aqui. Que veio ao meu lado o tempo inteiro. Eu só queria que me escurecesse mais um pouco o tom do que... Vá lá. Vai lá. Vá lá. Torte, boneca. Tu és como se... Que apaixonadíssima explosão. Esse não... O que eu não podia era vê-la sempre atrás de ti, Frederico. O que eu não podia era vê-la sempre atrás de ti, Frederico. Apesar-nos, não achas? Um processo lento, demorado. Têm que ter paciência. Delfina. As coisas que a Verónica diz são carinho. Oh, filha. Enfim, deu-lhe tudo o que uma mãe e um pai dão. Isso mesmo. E é por causa que a Verónica nunca tinha ninguém que gostasse dela e que... Sempre me deu naquela cabeça que fazia parte. Fica. Bem, é verdade, amor. A mamãe arranjou um padre. Estão extremoso, não é? Estão preocupado.